A polícia civil prende o assassino que matou um homem enquanto falava com a esposa no telefone. Durante a investigação, a polícia descobriu que esse mesmo criminoso cometeu um arrastão antes do latrocínio. O suspeito confessou na delegacia que o tiro que matou o Endo Marcos dos Santos partiu da sua arma. Ele deu uma reagida, veio para a ação de mim. Como eu apontei a arma dele, a arma disparou automaticamente. Eu, como se diz, eu assustei também na hora da reação dele. Entendeu? Eu estava sobre a bebida alcoólica e tinha chegado de volta, estava drogado. O crime aconteceu no dia 22 de outubro do ano passado. A vítima teria sido abordada por Lucas Alves da Silva, na cidade de Jardim, em Goiânia, enquanto falava ao celular com a esposa. A cena foi registrada pelo circuito de segurança da rua. O assassino está em uma moto, atira e depois leva o celular. Este outro vídeo mostra, de acordo com a polícia civil, Lucas, assaltando outra pessoa, utilizando a mesma moto, minutos antes de realizar o latrocínio contra o Endo dos Santos. O Lucílio Macedo continua conosco, mas agora ao vivo, trazendo mais informações sobre esse crime bárbaro. Lucílio, boa tarde para você. Boa tarde, Luciana. A gente começa esse vivo hoje de uma maneira diferente, porque agora a Lana, que você vê no vídeo aí, está em prantos. Ela é a viúva do Endo dos Santos, brutalmente assassinado no dia 22 de outubro de 2018. Ele é essa vítima de latrocínio que nós informamos agora há pouco aí, através da reportagem. O assassino foi apresentado aqui, de acordo com a polícia, o Lucas Alves da Silva. E essa revolta toda aí da Lana agora, contando com detalhes o que aconteceu no dia, é por conta que o Lucas, ele foi solto. Lucas Alves da Silva, ele foi solto por força de um alvará de soltura na segunda vara de Goiânia. Vamos ouvir a Lana. Ele deve estar atrás das grades. Ele é um réu, confesso. A polícia civil fez um trabalho sério. Colocou o Lucas Alves no local do crime. As provas são robustas. E agora ele está novamente na rua, depois de nove meses de trabalho exaustivo da polícia civil. Olha, a gente já vai falar com a Lana de novo aqui. Vamos falar com a delegada Maiana Rezende, que presidiu toda a investigação. Nós não estamos falando apenas dessa barbárie que foi o latrocínio. Antes do latrocínio, no mesmo dia, no dia 22 de outubro, a gente viu aí também na reportagem, minutos antes, ele tentou um outro latrocínio, também na cidade de Jardim. Vem aqui, Lana, por gentileza. Ele, inclusive, mostra na imagem, de acordo com a polícia, ele, atirando, a pessoa teve sorte e conseguiu fugir. Agora, a delegada trouxe detalhes aqui de uma investigação bem robusta, que partiu lá desde maio do ano passado, onde tem a confirmação através de testemunhas, que o Lucas, ele também assaltou em maio do ano passado no Jardim Nova Esperança, em julho no Setor Oeste, em outubro foi esse fato lamentável e também uma tentativa de latrocínio, e em dezembro continuou no Jardim Petrópolis. Delegada, boa tarde para a senhora, parabéns pelo trabalho. O que a senhora tem a dizer dessa investigação e do Lucas Alves da Silva? Boa tarde. Bom, foi uma investigação bastante complexa, né? Durou nove meses. Como nós sabemos, a princípio, nós tínhamos apenas aquelas imagens, não muito nítidas, mas, de início, já identificamos uma outra vítima, de 30 minutos antes do latrocínio, que conseguiu se esquivar do tiro, que ele acabou desferindo em direção àquela outra vítima. Conseguimos um retrato falado, que quando chegamos à qualificação do Lucas, guardava bastante semelhança. Conseguimos chegar ao receptador do aparelho celular, que foi subtraído no latrocínio, da vítima Wendel. Esse receptador fala que adquiriu do próprio Lucas, menos de 24 horas após a ocorrência do latrocínio. Conseguimos identificar também o veículo, a Honda Bis que é utilizada, que aparece nas imagens, que era de propriedade da esposa do Lucas. Essa Honda, inclusive, já foi vendida a um terceiro. E o produto da venda dessa Honda Bis vermelha, que foi utilizada nesses crimes, posteriormente foi utilizada na compra de uma outra Honda Bis prata, que já havia sido adquirida pela esposa do Lucas, enfim. Certamente, para continuar sendo utilizado em outros roubos. Outros detalhes que a senhora passou, que ele agia sempre sozinho, em uma moto, com uma arma calibre 22, o mesmo calibre que atingiu aí o Wendel, que acabou, infelizmente, morrendo. A arma não foi apreendida, ele alegou aqui que ter vendido a arma. No entanto, é o mesmo calibre encontrado no corpo. Alana, Alana, gente, para quem não sabe, a senhora é mãe de quantos filhos? Eu tenho somente uma filha, a Júlia. E você estava ao telefone com o seu marido? Sim, no momento do fato, eu estava falando com ele no telefone, estava em outro estado, estava no estado do Maranhão. Desculpa eu te cortar, Alana, ela é policial civil. Passou agora, Jordevar e Luciana, para a delegada aqui. É claro que eu não queria que fosse esse o combustível para a senhora entrar nessa nova função na Polícia Civil. Mas esse fato lamentável que aconteceu agora, o assassino do seu marido foi liberado pela porta da frente, saiu agora há pouco, para a decepção da delegada e para a sua. É um combustível injusto, mas também é, não? Sim, claro. Isso só traz mais força para que a gente, da Polícia Civil, continue trabalhando ainda mais em prol da sociedade. Eu acho assim, o que aconteceu comigo, cada policial também sentiu na pele, eu acho que cada cidadão que já passou por isso também sentiu na pele. Isso nos motiva ainda mais. E eu, como futura delegada aqui do estado, terei mais prazer em trabalhar e colocar cada vez mais indivíduo como esse daí atrás das grades. É onde ele deve estar e dali cumprir a pena e pagar pelo crime que cometeu. Por todos, né? Por todos. Obrigado, viu? Para a gente encerrar com a delegada. Delegada, vocês vão pedir a preventiva dele mesmo assim agora, né? Esse é o próximo passo. Bom, a prisão temporária está presa em decorrência do cumprimento de prisão temporária, que ainda não chegou ao seu prazo final. Mas ainda assim, nós já havíamos representado pela prisão preventiva do Lucas. E além disso, existem outros três inquéritos em que ele responde por roubo, que já foi identificado, inclusive pelas vítimas, né? Nas imagens, que nós estaremos representando também pela prisão dele nesses outros crimes. Tá certo. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente continua acompanhando esse caso aí com vocês no estúdio. Jordevar. Ô, Lucilio, obrigado pela sua participação. Gente, eu queria entender que lei é essa brasileira que coloca na rua um bandido como esse. Porque, veja só, ele cometeu uma série de roubos, tentou matar uma pessoa, atirou, não conseguiu matar, graças a Deus, mas a outra ele matou. Deu um tiro na cabeça e levou o telefone celular. Pelo que a gente ouviu aí da delegada, foi feita uma investigação muito criteriosa. Descobriu, falou, essa moto, ela foi encontrada, foi vendida. Eles sabiam de todos os detalhes, o receptador contou de quem que comprou, tudo, 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 até os telefones celular. Agora, eu queria entender que lei é essa. Claro, eu tenho certeza que a justiça se baseou em alguma lei para tomar essa decisão. Agora, essa lei está errada, na minha opinião. Porque um bandido como esse jamais poderia estar solto. Tem que estar atrás das grades. Porque não é só esse caso aí, não. Tem outros processos que ele responde também. Gente, onde é que nós estamos que uma pessoa que mata com um tiro na cabeça para roubar um telefone celular, não fica presa? Esse aí é aquele suspeito, né, que está sendo indiciado por matar aquele cidadão. Está saindo da cadeia agora, pela porta da frente, com um aparato de soltura. Matou um pai de família com um tiro na cabeça, tem outros crimes nas costas. Depois de nove meses de investigação da Polícia Civil, é essa a cena que a sociedade merece? A gente vai continuar nesse caso, sim.